Bom de Papo Aqui pela TV Tribuna SBT Eu gostaria de agradecer a você Pela grande audiência Agora o Bom de Papo De segunda a sexta Coladinho no Ronda Geral Você não pode perder a gente Todos os dias Com o Fábio Flores Boa tarde, Rocine Boa tarde, Panda CP e Brothers Olha só Com sua voz de pérola Já apresentando CP e Brothers Marcos, CP Titi E Raimundão Raimundão que escondeu ali A marca do Do ex-patrão dele, né? A gente escondeu a marca Do ex-patrão do Raimundão E também o Toninho Sou eu, o boneco mais bonito Do Espírito Santo Bensatinho Deus te abençoe Vamos falar de segurança pública, Fábio Tema delicado Muito delicado E difícil De ser tratado Só que a gente vai tratar Com um cara que entende Tudo de segurança pública Um cara que É... Exportou Exportou Das maiores polícias do mundo, cara É brincadeira, não Falando nesse negócio Dizendo as maiores polícias do mundo Eu lembrei que teve um concurso Entre as polícias do mundo inteiro E ficaram na final desse concurso Três polícias A polícia americana A polícia inglesa E a polícia brasileira As três polícias ficaram na final E foram pra final O teste era o seguinte Soltavam um coelho numa floresta E aí a polícia ia lá Pra ver em quantos segundos Aquela polícia Conseguia Capturar o coelho Soltaram o coelho Mandaram a polícia americana A polícia americana Foi com aquele aparato Tecnológico todo E em quarenta segundos Voltaram com o coelho Aí mandaram a polícia inglesa Soltaram o coelho Mandaram a polícia inglesa Com tudo aquele aparato De investigação, né Todo mundo investigando Com tudo Com computadores e tal Em trinta segundos Voltaram com o coelho Aí mandaram a polícia brasileira Foram com um cacetete na mão Em dez segundos Voltaram com um porco Todo ensanguentado E dizendo Eu juro que eu sou um coelho Eu juro, eu juro que eu sou um coelho É claro que não são Todas as polícias do Brasil Que são assim Inclusive Algumas polícias do nosso país É treinada por esse nosso convidado de hoje Não só do Brasil Como dos Estados Unidos E de outros países Que a gente vai saber agora Ele Marcos Duval É o nosso convidado de hoje Isso é tema da SWAT, né Exatamente Em 1970 Assisti muito E você faz parte, né, cara Da SWAT Você dá aula pra SWAT, né, Marcos? É, desde 2000 Eu comecei a dar aula na SWAT Nos Estados Unidos, no Texas E aí, em 2003 Eles me colocaram como membro honorário Da equipe deles E assim eu comecei também A trabalhar como operador da SWAT Agora, Marcos Eu vi aqui na preparação Na pré-entrevista Que o nosso Felipe Chicarino Que é o nosso jornalista Fez com você Você mandou um release aqui E você começou Esse seu sonho De ser o que você é hoje Assim O que você representa Pra segurança pública No mundo, né Não só no país Começou no Exército Brasileiro Quando você foi servir ao Exército? Então, eu servi aqui Em Vila Velha No 38º Depois, eu não queria servir Passei o ano inteiro Tentando sair do Exército E até que eu consegui Contactar um tenente Que tinha namorado a minha irmã Pra ver se ele me liberava Olha só, já tava É, já Mas como é que pode? Vai pagar o crédito Corrompeu o cunhado, cara Olha só E aí ele acabou No dia da minha Da comissão de seleção No dia que eu vim aqui no ginásio Ele me liberou Fui pro ponto de ônibus O ônibus não passava De jeito nenhum Ali na praia de Vila Velha Eu vi uma tropa correndo Voltando pro batalhão E aí eu falei Pô, gostei disso Eu vou servir esse negócio aí Aí voltei lá E falei Tenente, não quero ser liberado não Eu quero servir E aí ele falou Pô, acabei de te liberar Tem nem 10 minutos Que você saiu daqui e tal Mentira Tinha mais de uma hora Que eu tava no ponto de ônibus esperando E aí eu voltei E servi Aí ali começou a minha carreira O gosto de estar Nesse meio militar e tal E aí depois de sair do Exército Abri uma academia De artes marciais Sempre tive dificuldade Por conta do meu tamanho Estatura e tal Era sempre assaltado Aqui em Vitória Ali perto do Salesiano Na época da Mesbla Tinha Mesbla Eu saía do Salesiano E ia caminhando pra Mesbla Ali no centro Então era sempre assaltado ali Assaltar esse baixinho aqui Vou pegar esse baixinho Sempre Esfaqueado Já passei por tudo É mesmo? É E aí eu busquei A arte marcial Pra me dar a técnica Pra me dar a possibilidade de defesa E aí acabei abrindo uma academia Ali na Avenida Vitória Foi quando eu vi uma ação policial Que ele tentando imobilizar um rapaz Não conseguiu Acabou matando o rapaz E aí foi aquela primeira vez Que eu vi alguém matando e morrendo Ali que me deu estalo De buscar e aprimorar Alguma coisa específica pra polícia Aí você foi estudar pra isso? Você foi se aperfeiçoar? Não só nas artes marciais Como também na... Exato No mundo policial Nas dificuldades de ser polícia Ainda bem que você fez essa área Porque graças a você Eu não apanhei na escola essa semana Eu falei que eu era seu amigo O pessoal saiu correndo Então Aí quando teve Eu fiz uma aula pros delegados Na época em 99 Na Polícia Civil aqui no Estado Foi a primeira instituição A abrir as portas pra mim E aí um delegado fez uma sugestão De pauta pro programa do jogo E aí eu fui pro programa do Jô Tinha um americano assistindo Aquele programa E tava no Brasil dando aula E aí ele fez o convite Pra dar uma aula lá pra mim Pra eu dar uma aula Isso foi depois do 11 de setembro? Antes Antes do 11 de setembro Antes do setembro E aí quando eu fui Aí essa porta se abriu Mas ela se fechou Porque o agenciador desse americano aqui Quis me cobrar um valor muito caro Pra eu dar aula E eu não entendi Vou ter que pagar pra trabalhar E não entendi E aí eu comecei Eu mesmo buscando alternativas De dar aula então Nos Estados Unidos Fui no centro da cidade Ali em Vitória Você fala inglês fluente? Nada Eu falava nada Quer dizer Tinha um tradutor Você falava? Tinha um aluno meu Que eu peguei Falei Bora me ajudar aqui Pra traduzir E aí eu peguei um mapa Ali no centro de Vitória Tinha uma banca de revista Específica pra isso Que vendia mapas mundos e tal E aí eu fui Fazendo Vendo quais são As cidades grandes Nos Estados Unidos Marcava ali E tentava achar telefone Não tinha Google Não tinha Facebook Era Yahoo Mas era péssima a forma Até que eu consegui Alguns telefones De algumas unidades Consegui o da SWAT De Dallas Quando eu liguei pra lá Eu não Esse aluno meu Ligou E a gente Na maior cara de pau Falei Nós temos uma técnica Que a gente quer ensinar pra vocês Aí o cara riu E desgotei foi na cara Aí o Evandro Falei assim Pô, Marcos Esquece Esquece teu sonho Que isso não vai acontecer nunca Falei Não, insiste aí Insiste aí Vamos lá A gente tem que mostrar Isso pra eles e tal Porque eu tava estudando E vi que a polícia americana Também tinha o mesmo problema E aí ele ligou de novo E a gente falou Não, é um workshop A gente vai dar uma aula Então de graça Se vocês gostarem Vocês pagam E aí o Christian Que hoje é um irmãozão meu A gente trabalha até hoje Ele falou pra mim Olha, eu vou então falar com o comando Vocês voltam a me ligar daqui um mês Que eu vou dar a resposta Um mês depois a gente ligou E ele falou Ok, nós vamos aceitar Esse workshop de vocês Mas já deixa claro Que se for algo De enganação Ou não é como vocês estão falando Ou vocês daqui Vão ser deportados Ou vão ficar aqui Na nossa cadeia Caramba, que ameaça De leve, né? Porque antes do ano de setembro O americano Ele era bem prepotente De conhecimento De técnicas E se achava Os maiores O ano de setembro Junto com as torres E roubaram Essa prepotência deles Então eu quero dizer O Dorval Que de alguma forma Você deve o seu sucesso A usar uma bilada Exatamente Agradeça ele Aproveitando para as câmeras Agradeça O 11 de setembro Foi marcante Para o mundo inteiro Na minha área E aí quando eu cheguei lá Metade da SWAT Aliás Mais da metade Eram 45 homens Gigantes Eu não esperava Ter uns caras tão grandes Os caras olham Aquele baixinho Dando olhos Esse baixinho Vai dar aula pra gente Aí exatamente isso Metade dos 45 30 saíram da sala de aula E disseram Que eu não ia aprender nada Com um cara que é brasileiro Não falava inglês Baixo Totalmente Não era musculoso Tinha nada disso E aí 15 ficaram E aí comecei a dar aula Quando teve o intervalo Para o almoço Os que estavam na aula Começaram a falar Para os outros Vocês estão perdendo Que o cara está trazendo Muita técnica nova E aí eles pediram Para voltar Os outros 30 E aí no final do dia Eles já estavam me jogando Para cima Me convidando Para trabalhar com eles E tal E aí as portas se abriram Legal E aí tem uma diferença Muito grande Da cultura americana Que é assim Quando eles gostam Eles abrem as portas E são sedentos De conhecimento É tão bacana Daqui a pouco a gente vai Saber mais da vida Do Marcos Duval E assim que está nos dando Exemplo de realização de sonho Você que está em casa Que quer acreditar No seu sonho O Marcos Duval acreditou E hoje é um dos maiores Especialistas em polícias No mundo E a gente vai conversar com ele Mais daqui a pouquinho No Bom de Papo Vamos ali com o CPI Brothers Daqui a pouquinho A gente volta com o Bom de Papo Marcos Duval aqui Está chegando o dia dos namorados Né Toninho É isso aí tio Rocine E pra você que ainda não comprou O presentão Vai uma dica especial Para o seu amor Viva intensamente Na velocidade 4G Com o novo modem Huawei 4G Wi-Fi da Vivo É Wi-Fi É muito fácil de usar É só você plugar Numa entrada USB Pode ser notebook Adaptador de carro Console portátil Ou adaptador de tomada E pronto Você já tem na hora Conexão 4G Para 10 aparelhos Computador Celular Tablet Né Toninho São até 10 aparelhos Conectados ao mesmo tempo Com o 4G da Vivo Líder absoluta Em 4G no Brasil Aproveite tudo isso Por apenas 99 reais No plano internet móvel 6 gigas E ainda ganha o dobro Da franquia de internet Por um ano Passe agora mesmo Na Concenter Aonde Toninho? Nos shoppings Vitória Mestre Álvaro Norte Sul Shopping Praia da Costa E Vila Velha Shopping Mochoara E também na Serra Sede Campo Grande Linhares e Cachoeiro Aproveite! Vivo Conectados Vivemos melhor Seu guarda Eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou um cara carente Eu durmi na praça Pensando nela Legal, de volta no Bom de Papo E hoje o nosso Bom de Papo É Marcos Duval Um dos maiores especialistas Em polícia e segurança pública No mundo O cara que já treinou a SWAT E já treinou a polícia No Vaticano, cara Exato Olha só, meu irmão Vai que alguém quer roubar uma hostia Guarda Suíça lá Guarda Suíça Verdade Caramba Foi quando eu dei uma aula em Roma E aí a guarda O chefe da guarda suíça estava E aí fez o convite Para conhecer Quem era o Papa na época? Era o que faleceu O João Paulo João Paulo II É, ele que faleceu E aí até falaram Marcos, você quer conhecer ele No dia seguinte da aula E eu já tinha outro compromisso Você ia dar um cravo magado O Papa lá não Não Eu já tinha outro compromisso Eu tinha que ir embora E acabou que ele morreu E eu não conhecia o Papa E hoje quando falam Quer conhecer tal lugar Eu bora Bota aí Já vai porque pode ser Que o cara morra Exatamente Já conhece o Tite? Não Então aproveita Pode fazer A gente No blog anterior Você até falou aqui com a gente Que os soldados americanos Que estavam no curso Que você deu lá Em Foi aonde? Em Dallas Em Dallas, né? Eles eram grandes, né? O Tite também é grande Quando você foi convidado A vir no nosso programa O Tite Levanta aí, Tite, por favor Levanta aí Tite, nosso baterista aqui Ele é grande E aí ele olhou e disse Aquele baixinho Eu já fiz Eu já fiz jiu-jitsu Ele jamais Por favor, Marcos Me acompanha aqui Levanta aí, Marcos, por favor Ele falou que você jamais Conseguiria imobilizá-lo, né? Na hora do café Tava zoando Porque ele é grande E você Você zoou Falou que você era baixinho Não, só pras pessoas de casa Terem um referencial Quanto que você calça, Tite? 52 Quanto? Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui 43 Peraí, peraí É, peraí É É, o pé dele é maior que o meu Ele fez o teste do pezinho Na cartolina A gente tá torcendo pra você Quer dizer que você fez jiu-jitsu Você fez jiu-jitsu Kung fu Kung fu Fez kung fu Por favor Marcos Duval vai É, mas é até bom esclarecer Assim, quando a técnica é usada A técnica policial O objetivo sempre é Estar numa posição Pra ou revistar Fica aqui de fogo, por favor Fala novamente É, o trabalho policial Na parte de defesa Você não pode agredir Você não pode causar lesões corporais Se não tem os processos que ele recebe E você tem que finalizar De uma forma que fique fácil Pra algemar Então você quer dizer que aquele porco Processou a polícia brasileira Que eu contei a piada No começo aqui do programa Com certeza Era a forma antiga de se treinar Exemplo Vou dar um exemplo aqui pra ele Vamos supor que eu tô Só pra poder conduzir ele E tirar Ou se eu quiser Escutar o barulho aqui Então, mão na cabeça Mão na cabeça Aí eu consigo Mão na cabeça Mão na cabeça Consigo ver se ele tá armado Tá vendo? E aqui fica fácil depois Pra eu pegar Se tiver essa algema aqui E algemar A barriguinha aparecendo Tá fazendo regime Entendeu? Então tem que ser uma técnica Que quem está vendo Ou não vê violência Mas ele sente a dor E você consegue algemar Essa é a tendência No mundo inteiro Não é mais dando porrada Dando soco Pegando cacetete Esse tipo de polícia Tá se aposentando E faz diferença Do tamanho da pessoa Que você vai mobilizar? O Fábio, por exemplo Que é um pouco menor Com o Tite Faria a mesma coisa? A gente vai pegar A gente usa as articulações Do corpo assim Então você não pode Você não precisa Tá fazendo Você não precisa Tá batendo Entendeu? Né? Então você vai A dor é muito grande É muito A cara do Tite É a melhor Olha Quem sabe fazer dói É Vamos fazer esse teste No Fábio Flores Aqui também Por favor Por favor Não o microfone Aqui só pra sentir O que que dói Mão na cabeça Mão na cabeça Mão na cabeça Aí Bora Pode levar esse oi Quietinho Aqui ó Aqui eu posso Eu posso me posicionar Pra foto Fica quieto vagabundo Fica quieto vagabundo Pentear o cabelo dele Aqui ó E aí o policial Não tá fazendo Violência Ainda bem que eu sou boneco Cara eu tô chorando aqui Vem aqui por favor Não eu sou deficiente Pois é Não vai fazer um exemplo Aqui ó Não rapaz Vem cá Eu sou deficiente Vem cá Vem cá Vem cá Não é só Justamente por isso Se você Ensinar um policial Por exemplo Pode ter um Pode ter um cara Que é suspeito Pode ser deficiente Meu amigo CP Ele tem uma deficiência Na perna Exemplo De novo Esse aqui Que a gente fala É o nível básico Ele pode andar Com a outra perna Ali ó Ó E aí você Não tá Muito obrigado Muito obrigado Valeu Rocine Oi Minha mão quer fechar Mas não Poxa Ará Você me hipocou Mas Essa é uma técnica Onde a pessoa Ainda não começou A reagir Você pega ela Dessa forma Pra evitar Que ele reage E entra em luta Corporal com o policial Então ele pega Algema E pronto Assim dá chance De reação E aí você vê Quem assiste Acha que tá Brincadeira Que foi combinado Que eles não sentiram dor A dor é muito intensa O Fábio não tá conseguindo Nem dobrar a mão ali Ainda bem que ele não precisa Dar a mão pra trabalhar A gente pode fazer isso Com Raimundo Porque Raimundo toca violão Não pode fazer isso Com baterista Mas fez assim mesmo Inchou E não foi cachaça Foi Fala aí Fábio Fala aí Fábio O que é que você sentiu Ah Doa dói De verdade Deu câmbio Na sola do pé Na hora que eu tava Caindo lá Minha mulher viajou Agora com essa mão quebrada Não sei como faz da vida O Marcos Duval E as polícias brasileiras Você tem feito muito trabalho Com as polícias aqui Por exemplo A polícia do Espírito Santo Você tem feito muito trabalho Porque aqui geralmente De vez em quando acontece Algum tipo de violência Causada por policiais Às vezes Porque eu digo sempre Os meus filhos Quando saem de casa Pode ter alguma Uma blitz Um negócio E pegarem E algum policial Que saiu de casa Com algum tipo de problema E aí eu digo Nunca reage Se o policial Achar que você tá errado E disser que você tá errado Você tira o celular Filma Deixa ele falar E a instrução que eu dou Não reage Não discuta com o policial Ou com guarda Guarda municipal Guarda de trânsito E tal Porque a gente nunca sabe O dia a dia da pessoa O cara pode ter levado Um chifre da mulher Saiu de casa bravo E quer se vingar em alguém Não Hoje Eu falo assim Tem 15 anos Que eu dou aula pra polícia Aqui no Brasil São mais de 50 mil policiais Que eu treinei Que pagaram do próprio bolso Pra fazer a minha aula Eles estão se esforçando muito Pra mudar essa imagem De polícia violenta É claro que Como em todas as profissões Tem os bons E tem os ruins Que acaba sujando A imagem de todos os outros Mas a grande maioria Do policial Hoje eles estão buscando Por recursos próprios Técnicas modernas Maneiras de agir Sem violência Quando você fala Por recursos próprios Você quer dizer que Alguns grupos de policiais Se reúne e eles mesmo Pagam o custo Com você por exemplo A sociedade Às vezes não tem nem ideia disso Mas eles pagam do próprio bolso Absurdo isso né cara O poder público Podendo profissionalizar Cada vez mais o servidor Mas infelizmente O poder público Investe em equipamento Que equipamento A população vê Treinamento ou não vê Você só sente Ou percebe Quando você usa E segurança pública É o único Serviço público Que você usa Nem todo mundo Usa saúde pública E nem todo mundo Usa escolas públicas Mas segurança pública Todo mundo utiliza Todo mundo precisa Da segurança pública E no Espírito Santo No governo anterior Teve muito investimento Em treinamento A gente teve Muita demanda Em treinamento Muito preocupado Na capacitação No aperfeiçoamento Dos policiais do Estado Que hoje o Espírito Santo Dentro do cenário nacional É uma das melhores polícias Que tem no Brasil É a polícia do Espírito Santo Às vezes a gente Nunca valoriza as coisas daqui Sempre quer valorizar O que é de São Paulo O que é de outro Estado Tem outros Estados Que a polícia Tem uma imagem muito ruim Por conta de um passado recente De muita corrupção De muito assassinato E a polícia do Espírito Santo Não tem essa imagem Ela fora do Estado É uma imagem muito positiva Às vezes o Capixaba Nem sabe disso Pois é, mas assim Pelo menos o Capixaba sabe Por você agora disso Eu também não sabia Que ela tem essa imagem A polícia militar do Espírito Santo A polícia civil também Pode se referir Às duas polícias A polícia federal É daqui Mas é A que está aqui Mas é do governo federal Então eu não sabia Que isso existia Fora do Esse conceito Existia fora do Estado A gente sabendo por você É muito legal Agora Mais orgulho O Capixaba sempre De ter uma pessoa Como você De saber Eu acho que Todo Capixaba Te conhece E sabe O quanto você é importante Para as polícias No Brasil e no mundo Hoje eu consigo Ter uma ferramenta Para falar com muitas pessoas Que é o Face Que tem mais de Um milhão e trezentos mil Seguidores Pois é, cara Coloca aí Inclusive o Face Do Marcos Duval Na tela Porque realmente Tem mais de um milhão De seguidores E tem atingindo Em média Trinta milhões De internautas Você faz o que? Vídeos e... Geralmente é vídeos Mostrando equipamentos Vamos fazer o seguinte Daqui a pouco a gente mostra Alguns vídeos do Marcos Duval No próximo bloco Essa entrevista Tá maravilhosa Aqui no Bom de Papo Você tem um vídeo Dele desarmando um cara Que aponta uma arma Para ele Acho que foi mais visto, não é? Foi Foi de sete milhões De visualizações De visualizações Tá, vamos ver esse vídeo Então Daqui a pouco Aqui no Bom de Papo A gente volta Vamos ali com CP e Brothers Os meninos das mãos quebradas Seu delegado pendiu Tadeu Ele pegou Fábio Flores Seu delegado Pendiu Tadeu Ele pegou Fábio Flores Polícia Para quem precisa Polícia Para quem precisa De polícia Polícia Para quem precisa Polícia Para quem precisa De polícia Todos nós Precisamos de polícia Com certeza É, por isso que a gente está aqui Com o maior especialista Em polícia E segurança pública do mundo Marcos Duval Capixaba Marcos Duval Que muito nos orgulha E hoje nos dá a honra De estar no Bom de Papo Que bacana, né? Antes de voltar com Marcos Duval Eu queria convidar você de casa Para assistir o nosso show Lavando a Jato 26, 27 e 28 de junho Sexta, sábado e domingo No Teatro do Sesi Em Jardim da Penha Você não pode perder Olha, super show Lavando a Jato Os ingressos estão à venda já Na blueticket.com.br Ou nas lojas Da Jaquelã de Joias Mas super legal, né, Fábio? Eu, Rocinho de Macedo Fábio Flores E Tonho dos Curos Fala, Toninho É o melhor show do ano Olha que legal Então já compra o teu ingresso aí Você pode ganhar também Ingressos, né? Pode ganhar Entrar no nosso Facebook Lá, do Bom de Papo Facebook, Bom de Papo Vai ser bacana Um sorteio bom Ganha ingresso lá E eu, voltando com o Marcos Duval Aqui Esse cara Fábio, esse cara Participou do Tropa de Elite 2 O filme de maior audiência Da história do Brasil, cara Você deu aula Para os atores ali? Marcos, como é que foi? A gente teve A gente foi chamado Pelo Padilha Para fazer as cenas De ação do filme E ele queria Que a gente treinasse os atores Então a gente não só Treinou os atores Mas como eu achei melhor Chamar ex-alunos meus Para fazer as cenas Ficar mais próximas Da realidade Ficuração no filme É, então todas as cenas Quando foi visto O cara ator de preto Do Bop Os policiais do Bop Eram todos os meus alunos Então assim A gente tem uma referência Hoje no mundo inteiro De treinamento policial E esse Face Está dando oportunidade De ainda mais Outros países conhecerem Hoje tem mais de 40 países Que me seguem E também a sociedade No Brasil Está achando interessante Porque eu tenho postado No meu Face Que é a grande maioria Das ações dos bons policiais Porque infelizmente A mídia só mostra A ação dos maus policiais E aí a sociedade A sociedade acha Que nas polícias Só existe eles Então ali eu estou tendo Uma ferramenta Muito interessante De aproximação Da sociedade Com o trabalho da polícia Que isso é importante Ter no Brasil Que eu vejo Nos outros países E não vejo aqui no Brasil O Brasil Tanto a mídia Quanto a sociedade É contra a polícia Enquanto os outros países É totalmente a favor Ajuda Participa Tem um aspecto Interessante também Que antes do Tropa de Elite O herói dos filmes nacionais Eram sempre os bandidos O bandido Visou de águas E a partir dali O policial Virou o herói Exatamente Foi um grande Visor de águas O Tropa de Elite De mostrar Que existiam heróis Que existem heróis Dentro da polícia Mas o que você falou É super importante Quer dizer Os programas de televisão Os jornalistas São responsáveis por isso Infelizmente Porque mostra que Quando um policial Comete um erro Mostra o erro do policial Mas não mostra Geralmente o acerto Exatamente Exatamente Não mostra o policial Como herói Porque o policial É nosso herói Eu não estou falando Para poder botar sujeira Embaixo do tapete Eu não digo isso A imprensa não tem que falar Que se fale Dos maus policiais Mas que se invista Tempo e dedicação Para falar dos bons policiais Mas aí a sociedade Também tem que gostar De ver esse tipo de ação A ação dos bons policiais E no meu Face Quando eu posto Essas boas ações Vídeos de operações policiais Muito bem feitos Vamos fazer o seguinte Vamos postar um dos vídeos Mais visitados Lá do teu Face Vamos postar um pouquinho Vamos ver um pouquinho Aqui e ouvir O super bacana Muito legal É uma coisa assim Que orgulha demais A gente vê Por conta desse vídeo Eu estava em Portugal Há duas semanas atrás E fui abordado na rua Por um indiano Estava passando férias Em Portugal Dizendo que esse vídeo É compartilhado Em as comunidades Lá na Índia Que todo mundo Achou impressionante o vídeo E ele me reconheceu Na rua em Portugal O bandido bom Eu poderia pedir um favorzinho Só Você poderia dar uma imobilizada No Rocinei Porque nós aqui Todo mundo já se ferrou Eu estou com a mão ruim Até agora E o Rocinei vai sair De bonitão do programa Amigo Não adianta não Eu não Eu sabia que vocês iam pedir isso E eu já me armei Eu vim armado Você Você estava o que Que você falou Tio Rapaz Mão na cabeça Mão na cabeça Mão na cabeça Cara Dói 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 Caracunha Tá vendo agora Tio Femo E é de verdade ainda Você achou Que eu não estava armado Eu vim armado mesmo Eu digo Vou providenciar um canivete Porque se esse cara Pedir para me sacanear Eu vou armado Mas não adianta Quer dizer Até isso O cara armado Você também ensina É Mas aí você tem que saber O momento e de que forma usar Qualquer detalhe Principalmente a faca Você pode contar Que um corte você vai ter Faz parte do pacote Da hora que você for se defender Que um corte você vai ter Mas o trabalho policial É um trabalho muito difícil É uma linha tênue De você não executar o trabalho E alguém se pagar um preço caro Ou você executar E ter excesso Ou ser chamado de policial violento Ou acabar matando É uma das profissões mais difíceis do mundo E mais estressante É verdade E uma das profissões que realmente Tem que ter o nosso aplauso Tem que ter a nossa Exatamente Nosso respeito E eu gostaria que esses aplausos Também se estendessem ao Marcos Duval Que realmente merece Obrigado Um cara que De uma integridade maravilhosa Grande demais E um representante do Espírito Santo no mundo E que muito nos orgulha Muito obrigado Muito nos honra Você ter vindo aqui no Bom de Papo A gente deseja muito mais sucesso para você Eu agradeço muito o convite Nesse programa que está fazendo um sucesso É... Marcos, obrigado Alguém ligando pra mim Você pensando que eu estava com alguém Tu se enganou Eu não tô não Vem que eu quero Chegar junto Chegar junto Tô com tudo